Uma dúvida que eu recebo recorrentemente aqui no canal é de pessoas dizendo o seguinte Hermano, eu penso, eu faço o possível para esse pensamento meu descer para a minha mente e eu faço todas as técnicas que você ensina aqui no canal, mas eu não estou obtendo resultados eu não tenho obtido os resultados que eu estou desejando na minha vida Então, nesse vídeo, o que eu vou te ensinar aqui vai mudar totalmente o rumo da sua vida se você já faz visualização, se você já faz de tudo para que a lei da atração entre a seu favor venha em direção a você e não está conseguindo mudar padrões olha só que interessante, venha comigo que eu vou fazer um desenho para a gente entender melhor aqui eu fiz um pequeno esposo para eu não perder a folha você conhece esse desenho que eu sempre faço, eu aprendi isso aqui com o Bob Proctor se você não conhece os vídeos de Bob Proctor, aqui no canal tem um monte de vídeo dublado dele, tá bom? quando eu aprendi isso, na minha vida tudo mudou, mudou completamente, tá? então, aqui nós temos, ó, pensamentos, tá? vamos botar aqui pensamentos tá? aqui os sentimentos tá? vamos abreviar isso aqui, tá? ok, vamos conversar um pouco sobre isso quando a gente entende de onde vêm os pensamentos e de onde vêm os sentimentos a gente muda um pouco a nossa concepção de que a gente realmente está vibrando ou não, tá? olha só que interessante eu fiz esse proposital, tá? eu coloquei aqui os pensamentos na mente consciente e os sentimentos na mente subconsciente o que isso quer dizer? que seus pensamentos são, como eu disse aqui consciente eu sempre digo pra você aqui no canal pra você, primeiro, né? mudar os seus pensamentos para que você gere sentimentos né? e sentimentos, como a gente sempre fala aqui no canal, né? se você me acompanha é o mesmo que vibração diz aí, você já sabia desse conceito? eu sempre digo aqui no canal sobre isso sobre frequências e vibrações e as vibrações nada mais são do que o reflexo, né? ou a maneira que nós expressamos os nossos sentimentos quando eu tenho um pensamento de paz, prosperidade, alegria esse pensamento descendo para o meu subconsciente ele vai se transformar em um sentimento ou deveria, pelo menos se transformar em um sentimento tá bom? qual que é a dificuldade que nós temos encontrado quando eu entendo isso? bom, se eu tenho pensamentos esses meus pensamentos vão gerar sentimentos? não necessariamente porque pra que eles entrem num estado vibracional, né? pra que você faça com que esses pensamentos se transformem em vibrações porque esse é o segredo tá? você precisa ter vibrações correspondentes você precisa romper a barreira da sua mente subconsciente tá bom? e a sua mente subconsciente é o que faz de fato a realização dos seus resultados daquilo que você quer dos resultados na sua vida financeira na sua vida sentimental e tudo mais o que acontece na maioria das vezes é que a gente tem um pensamento e fica apenas nesse âmbito da nossa mente subconsciente uma vez que esse pensamento está aqui e não rompe essa barreira descendo pra mente subconsciente subconsciente nós não vamos ter absolutamente nada do que nós estamos pensando então aquele papo assim que você pensa ou você vai realizar e conquistar aquilo que você sente é de todo verdade em partes por quê? porque você só vai realmente se transformar naquilo que você pensa quando isso de fato virar uma programação daqui da mente subconsciente e a programação como nós falamos aqui classicamente através dos conteúdos de Bob Proctor nada mais são do que os paradigmas paradigmas eu estou dando essa introdução aqui porque pra gente entrar no que de fato eu estou querendo te mostrar aqui nesse conteúdo explicativo aqui tá bom? quando a gente entende esse primeiro passo a gente começa em direção a nossa mudança certo? então a gente quer realmente sem esse entendimento básico aqui a gente não vai nada muda na vida da gente então a partir disso a gente começa a querer mudar então se eu sei que um pensamento pode me gerar um sentimento que sentimento é vibração e como eu disse toda vibração procura por uma frequência correspondente a lei da correspondência é disso conforme é por dentro é por fora então a gente vibra e essa vibração procura uma frequência correspondente ok? esses conceitos todos eu tenho aqui no canal que eu explico detalhadamente como é a questão essa relação entre vibração e frequência vibração e conexão com o seu bem que na verdade já existe já está lá o seu sonho já está lá você só precisa se conectar a ele o que te conecta a isso é a vibração quando nós falamos de mente subconsciente nós falamos que a mente subconsciente nós eu digo eu aqui eu falo que a mente subconsciente ela é uma criança tudo que você mandar aqui para dentro ela vai receber de bom grado não vai reclamar não vai ter aquela aquela questão ai é ruim demais para você guardar isso ela vai guardar e só que tudo que está aqui dentro tudo que começa a ser armazenado aqui dentro seja padrões seja pensamentos paradigmas isso vai virar em vibração que vai vibrar por todo o seu corpo então o seu corpo vai receber todas essas cargas aqui que estão na sua mente subconsciente e acredite independente de ser bom ou ruim a sua mente subconsciente ela é inocente como uma criança tá e agora por falar em criança esse é o principal motivo de você não estar alcançando os seus objetivos na vida aquele que você de fato quer tá bom então vamos partir agora aqui para o âmbito das emoções lembra que eu disse que a mente subconsciente ela é mente emocional né eu já disse aqui várias vezes eu digo lembra porque eu acredito que você me siga se você não me segue aqui então maratone os meus vídeos porque é isso que você precisa entender tá a mente subconsciente é a mente emocional tá bom então logo se ela é emocional ela vai decidir tudo como uma criança porque a criança é totalmente emocional essa mente subconsciente emocional ela é o mesmo que aquilo que eu digo sobre a criança interior todos nós nós fomos criança um dia todos nós já vivemos momentos bons ou ruins na nossa infância e tudo isso ficaram aqui ó os momentos foram armazenados aqui nessa nossa programação e essa programação uma vez que está aqui na nossa mente subconsciente ela vai de fato ser o reflexo da nossa vida tá e quando criança você sofreu alguns problemas alguns traumas algumas rejeições algumas palavras que foram proferidas pra você e aí nesse momento é que você vai entender agora o porquê você mesmo tendo pensamentos bons pra que ele gere sentimentos ele não está fazendo esse papel pra que vibre em volta do seu corpo e toda vibração vai atrair uma frequência e ele entra na frequência que você quer do seu bem do seu objetivo ok por quê? porque aqui dentro existe o que nós falamos de criança interior e 99% das vezes essa criança interior está ferida eu fiz um vídeo aqui falando também sobre a criança interior ferida então eu quero que você nos acompanhe em todo o conteúdo aqui do canal porque se você pegar os vídeos aqui e maratonar você vai de fato entender tudo que eu estou falando aqui nesses vídeos então não se esqueça de fazer aqui a tarefa de casa o que que essa mente emocional precisa pra realmente funcionar de acordo com o que eu quero que ela funcione olha só ela precisa nada mais nada menos de cura tá bom você já ouviu falar de cura interior no meio evangélico né como eu sou cristão a gente fala muito sobre cura interior né tem até seminários de cura interior de libertação então é nessa pegada aqui que também está esse processo de cura da sua criança interior ferida uma vez que você entende que essa criança precisa de cura você vai ter que identificar o que de fato causou a ferida tá criança ferida criança interior ferida o que eu quero que você imagine agora é que seguinte quando você nasceu você nasceu totalmente livre né de todas as amarras livre de todos os processos né de traumas você era praticamente um HD limpinho era assim ó como a gente vê aqui então é a partir né você nasceu a gente começou a criar aquilo que nós falamos de mente consciente até os sete anos a gente tem uma uma programação formada e a partir daí a gente continua sendo programados ao longo da vida pra que ser que nós somos tá mas a nossa criança interior tá aqui ó recebendo tudo isso porque ela já foi pré-programada eu recebo direto aqui pessoas dizendo assim irmã eu consigo ser bem nos finanças eu consigo ser bem no trabalho eu sou uma pessoa totalmente realizada na vida mas na minha vida sentimental eu não tenho êxito e isso é um clássico né a gente realmente não consegue avançar na vida emocional por quê? porque a mente subconsciente é o campo das emoções é ali que estão todas as suas emoções então logo a sua criança foi ferida por alguma questão do seu passado ela de fato não vai conseguir se curar aqui sem entender o processo então por isso que você às vezes é casa descasa o namorado não dá certo o marido não dá certo porque você tem que entender isso o seu mundo quando você nasceu o seu mundo quando criança vou botar aqui enquanto criança seu mundo era seus pais pense nisso quando você nasceu você não tinha nada nada de referência tudo que você recebia de bom de mal ou de abraço ou de rejeição era do seu mundo e o seu mundo aquele mundo que você tinha era representado pelo seu pai pela sua mãe pela sua avó ou pela pessoa que cuidou de você esse mundo da sua criança o primeiro contato com o mundo foi através dessa pré-programação aqui ok através dessa pré-programação certo e agora o que acontece irmão o seu mundo atual esse que você está vivendo agora é apenas um reflexo ele é exatamente a reprodução exata do seu mundo enquanto criança então vamos falar de uma lei aqui que é a lei da hierarquia o que é essa lei da hierarquia ela diz que o seu pai e a sua mãe foi o motivo pra você estar aqui neste mundo eles foram o motivo pra você estar aqui nesse mundo tá então você só existe porque houve essa junção aqui física e espiritual do seu pai com a sua mãe não é só físico e espiritual e aí gerou você então a partir de agora você não vai ver a sua mãe como apenas uma pessoa que gerou você na barriga dela e fez com que você saísse pra esse mundo a sua mãe ela é o portal ó um portal que trouxe você do mundo espiritual para o mundo físico hum que sacada hein ó mundo espiritual mundo físico tá bom esse portal aqui chama mãe chama mãe então o que acontece quando você estava no mundo extra físico no mundo metafísico no mundo quântico a junção desse casal fez com que houvesse uma abertura no mundo espiritual pra que você passasse para o mundo físico então você deve a sua vida a sua mãe e o seu pai não é porque eles são ruins eles te criaram mal você deve a sua vida a eles a lei da hierarquia diz que o seu pai e a sua mãe serão sempre maior que você pelo simples fato de terem sido eles o motivo da sua transição nesse portal para o mundo físico eles te deram a luz e não ao contrário eles são superiores na hierarquia e não ao contrário então o que acontece às vezes é que você por um motivo ou outro você tem traumas da sua mãe e do seu pai você rejeita o que o seu pai e a sua mãe foi então essa rejeição que você tem que você teve da sua mãe e do seu pai vamos botar aqui rejeição quando você rejeita rejeita as atitudes do seu pai e da sua mãe dizendo eu não vou ser igual a eles eu vou ser uma pessoa melhor do que eles ou eles fizeram muito errado você faz o seguinte aqui está a lei da hierarquia retinha para viver a sua vida você causa um desequilíbrio nessa lei e o que acontece a bíblia diz que essa lei ela é o primeiro mandamento com promessa ela diz o seguinte honra o seu pai e a sua mãe para que te vas bem e viva muito tempo sobre a terra em outras traduções bíblicas diz para que prospere para que a sua vida seja abundante e você não morra cedo é bem isso certo agora com relação a ir bem é o que negócios empreendimentos vida emocional tudo mais e morte morte de que morte de sonhos morte de projetos morte de relacionamentos tá então o primeiro processo para você é que principalmente tem problemas com relacionamentos você está aqui ó né você aqui está um casal certo esse casal aqui ele é o reflexo do primeiro casal que que abriu o portal eles tem total total apoio de Deus com relação a vocês vamos exemplificar aqui seu pai foi um bêbado tá um bêbado a sua mãe foi uma pessoa que não cuidou de você direito aí você diz aqui ó não não quero ser igual a minha mãe não quero ser igual meu pai o meu casamento vai ser diferente você está rejeitando a autoridade que te trouxe para o mundo físico espiritualmente você vai repetir todas as ações deste primeiro casal por conta da rejeição que você teve a eles tá aqui há um processo muito interessante entender que quando você é abomina a a questão da das ações dos seus pais você parece que você está indo em direção a sua vida mas não você está desonrando esse casal que foi o portal da sua vida extra física para a vida física o seu insucesso no seu mundo sentimental se deve tão somente a o que o seu pai e a sua mãe viveu e principalmente porque você às vezes não deu honra ao seu pai e a sua mãe agora interessante honrar ao pai e a mãe não significa que você tem que apoiar o que foi de errado na lei da hierarquia diz o seguinte que nós precisamos um nome bem legal para você ressignificar porque se você não ressignificar o que está dentro de você através de uma herança isso chama-se de herança sabe os cristãos às vezes alguns acreditam outros não certo eu creio muito bem nessa questão da herança diz que não existe herança maldita não hereditariedade é uma questão extra física não trata apenas de você querer ou não querer está no seu no seu campo vibratório vibracional ok como que eu vou fazer então hermano para que os meus negócios ou para que o meu relacionamento dê certo com relação ao que o meu pai fez você tem que fazer o seguinte ressignificar olha para o seu pai vou usar um olhinho aqui porque eu sou bem didático olha para o seu pai ou a sua mãe e veja sim os seus erros o erro dos seus pais naquilo que eles fizeram e analisa se esses erros tem a ver com você e tudo que você identificar nos seus pais que tem a ver com você é o que você precisa ressignificar então você vai olhar para o seu pai e sua mãe e dizer o seguinte assim pai mãe vocês erraram mas eu sei que vocês estavam tentando acertar beleza? erraram tentando acertar então eu sei que você me magoou que você realmente me fez sofrer porque você fez errado mas você também foi programado assim e tinha a melhor das intenções qual é o segredo agora? você vai perdoar perdão e você fala assim eu te perdoo pai e eu te perdoo mãe por ter feito isso comigo mas eu sei que vocês não tinham a noção do que estavam fazendo agora tudo que vocês fizeram mesmo querendo me ajudar que me prejudicou eu vou agora assumir o controle da minha vida então você a partir deste momento você passa a entender que aquilo que o seu pai e a sua mãe viveram no passado foi para te ajudar não ao contrário e aí você entende o seguinte que agora eu entendo que eu não vou ser melhor que meu pai tá? escreva aí você vai ser uma melhor versão você nunca vai ser uma pessoa descolada do seu pai ou descolada da sua mãe tá? aqui tá o seu o seu José né? o seu José né? e a dona Helena o nome aqui fictício tá bom? você meu amigo se você for um homem você é o seu Josézinho você não pode rejeitar isso se o seu José foi grosseiro você não tem que falar assim eu não vou ser grosseiro eu vou melhorar essa minha questão e vou ser uma melhor versão eu vou ser o José melhorado eu vou ser eu vou trazer o legado tá? legado do meu pai você precisa reconhecer o legado do seu pai e o legado da sua mãe a partir disso você reconhece que a falta de sucesso no seu relacionamento vem da rejeição do que o seu pai ou sua mãe deixou de fazer por você ou o repúdio a tudo que eles fizeram por você a partir do momento que você entende que você faz parte do legado do seu pai você não precisa trazer mais as mazelas né? aquelas coisas ruins que você não gostava do seu pai você agora vai ressignificar e trazer pra você a responsabilidade da melhoria é por isso que Deus quando criou o povo de Israel ele disse pra que eles fossem de geração em geração melhorando Abraão Isaac Jacó eles foram ressignificados um no outro então foi a melhoria de um pra o outro até chegar em Jesus que é a plenitude mas se eles olhassem para os pais os paternos deles e falassem Abraão foi um cara muito ruim eu não quero Abraão como minha referência eles não teriam de fato conquistado aquilo que Deus tinha pra eles olhe pra sua vida agora e faça uma ressignificação e o que você pode fazer agora pra ressignificar você vai agora olhar aqui dentro de tudo que eu já expliquei aqui entender que isso trata-se de uma criança interior ferida e você vai agora fazer o processo de você vai voltar lá no momento em que você era criança e vai agora ressignificar isso você vai entrar num processo de auto-reflexão e vai identificar começa a identificar identifica tudo o que você não gosta no seu pai e que está refletindo em você é fácil você ver isso analise seu pai sua mãe sua família e vai estar respingando em você agora você ressignifica entenda que eles fizeram de uma maneira errada ou não sendo cafajeste ou não eles são maiores que você perdoa-os e começa a ressignificar depois disso você vai começar a mudar a sua maneira de falar não no sentido eu não vou ser igual ao meu pai você diz o seguinte vou ser a melhor versão desse cara aqui melhor versão desse cara aqui porque uma vez que eu melhoro esse cara esse cara sou eu a sua mãe é você então a partir de agora você vai começar a entender que tudo que você vive hoje é o reflexo do que você viveu no passado e essa criança esse pequeno bebezinho que está aqui sendo ressignificado é o que está mandando na sua vida hoje esse homem que está aqui está sendo conduzido por essa criança aqui os resultados que você tem não são seus são dessa criança a partir do momento que você perdoa o seu pai entende que você vai melhorar a vida deles a partir de agora e você não vai fazer isso por você mas por eles olha que sacada faz o seguinte diz para o seu pai assim e sua mãe mesmo que ele tenha falecido olha pai eu não vou fazer isso por mim eu vou fazer isso por você pela sua geração pelo seu legado eu sou a sua melhor versão e aí quando você estiver melhorando quando você estiver cuidando do seu filho de uma maneira que você não foi cuidado você diz assim pai olha só melhoramos estamos caminhando graças a Deus nós estamos melhorando essa nossa herança aqui na terra a partir disso você vai começar a honrar o seu pai e a sua mãe e quando você começar a falar sobre eles não diga sobre o que eles eram de ruim você diz nossa o meu pai ou minha mãe não tinha conhecimento mas deram o melhor que pôde para mim a partir de agora eu assumo a minha vida e aí meu amigo minha amiga quando você de fato entender esses princípios aqui quando você entender de fato esses princípios o que vai acontecer os seus pensamentos e os seus sentimentos vão começar a atrair aquilo que você quer porque esse seu pensamento aqui da mente consciente só vai descer para cá e fazer de fato o que ele tem que ser feito quando o seu coraçãozinho que é a mente subconsciente também tiver curada com relação ao portal que trouxe você para esse mundo e aí meu amigo nada te segura as suas finanças serão abundantes os seus relacionamentos serão abundantes meu amigo e minha amiga ressignifique não só apenas pensamento um pensamento sozinho ele não vai fazer nada para você um sentimento às vezes vai vibrar errado porque aqui dentro está totalmente errado com relação a hierarquia do seu pai e da sua mãe nossa mas que conteúdo hein gente fala para mim vale um like ou não vale mesmo assim teve alguma dúvida escreve aqui nós vamos conversar um pouco mais eu quero te convidar para se inscrever no meu canal cristão a gente tem lá o nosso conteúdo que a gente traz conteúdo relacionado a nossa fé e questões bíblicas também se você gosta desse conteúdo eu quero você comigo lá no meu canal Lugar Secreto que é um canal de conteúdo cristão e também se inscreva no meu canal Vivendo e Empreendendo nós trazemos conteúdos lá de marketing de investimentos esse assunto interessa a você então vamos lá gente esse conteúdo foi preparado com muito carinho para você gastei algumas folhas sulfites aqui mas valeu né bom eu sou o hermano não me apresentei no início eu sou o hermano e nos vemos no próximo vídeo tá bom então vamos lá